Boa noite, a paz de Deus aí a todos. Pessoal, estamos iniciando, tá? É a semana de aula para você que quer aprender a pintar, semana de rosas, tá? Você que quer aprender rosas aí de forma gratuita, rápido e fácil, tá certo? Lembrando que essas rosas aqui são da apostila número oito. Todas as rosas que a gente vai pintar aqui são da apostila de rosas, tá bom? Número oito. Então, se você já tem ela aí, é só pegar e acompanhar a aula. Ó, deixa eu mostrar aqui rapidão para a gente iniciar. Tá vendo? É essa rosa que a gente vai trabalhar hoje nessa aula, tá bom? Serão cinco aulas aí para você tirar todas as suas dúvidas de rosas. Vamos lá, gente. Antes de iniciar aqui, ó, eu já pego aqui um pituar, tá? Sempre é bom você ter um pincelzinho pituar número dois. É ótimo esse pincel pituar, que são essas broxinhas. Esse aqui não tá parado, gente, é porque ele tá desgastado, tá certo? E eu vou utilizar aqui uma cor base, tá? De fundo para destacar a minha pintura. Vou usar um azul, azul celeste, ou esse aqui, ó, turquesa, ou pode ser o celeste. Gente, são cinco aulas, tá? De rosas. Começando hoje todas às 18 horas aí na página e também no meu canal Pintando com Alegria. Se você não conseguiu assistir a aula aqui, ela fica postada lá no meu canal. Ó, faço esse destaque, esse leve e sumado. Amém, meus irmãos? Tudo bom com vocês? Tudo na santa paz de Deus. Vamos aí com a aula, com muita paz, né, gente? Então, você vai agora aprender a pintar rosa de vez. Ó, gente, esse aqui, quem quiser ainda adquirir a postila número oito, esse é o zap. Eu botei aqui, ó, observação, não é pix, gente. Esse aqui é o zap, tá bom? É zap, não é pix. Ó. E como vocês sabem, a postila de rosa já vem marcada as sombras, tá bom? A minha postila de rosa, tô bem, graças a Deus, gente. Já tô aqui na luta, né? Vamos trabalhar. Ó, pessoal que tá chegando aí, deixa eu explicar direitinho aqui, rapidão. Gente, essa semana, hoje é sexta-feira, vai ter cinco dias de aula de rosas, todos os dias. Hoje, amanhã, domingo, segundo e termina na terça. Essas aulas são da minha postila, dos iscos da postila. Não é obrigado você ter a postila para aprender, mas quem tem a postila, aprende mais, porque ela já vem marcada a sombra. Então, fica bem mais fácil, ó. É uma postila muito bonita, gente. Ó, que linda. Tá vendo, gente? É muito linda. E todas as sombras marcadas. Essa é a postila número oito. Ó, lindas as rosas, gente. E você vai aprender cinco aulas dela aqui. E eu já fiz mais algumas que tá lá no meu canal pintando com alegria. Olha aquele tamanho, gente. Ela vai por e-mail ou pelo zap, já vai nesse tamanho grandão. Tamanho maravilhoso, né, gente? E custa apenas 15 reais, pessoal. Preço muito acessível. Ó, olha que beleza, gente. É muita rosa pra você, ó. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos com a ajuda de Deus, né? Porque sem ele não somos nada. Pego o mesmo pituar e eu já vou para as folhinhas. Pode qualquer pessoa. Não é só quem tem a postila, não, tá? É todo dia. São cinco aulas. Às 18 horas, aqui na página. E também fica gravado lá no meu canal pintando com alegria. Ó, pego aqui o verde pistache. Quem quiser comprar, gente, compra, tá? Quem não quer, não tem isso de obrigar a comprar, não, tá bom? É pra mundo, cabe todo mundo. Ó, verde pistache. Às vezes, essa pessoa não tá com condições de comprar, né, gente? E pra que proibida a pessoa assistir a aula? Não, tem de assistir também, aprender, né? Que Deus dá é para todos. Aquilo que Deus nos dá é para todos. E vocês também estão sempre aí me ajudando, ajudando em oração, ajudando em algum valor, tá, gente? Então, sou eternamente grato a vocês. Ó, preencho, gente, a fase de preenchimento com a cor base, que é o verde pistache, tá? Essa fase de preenchimento é super fácil. Ó, tá certo? Gente, não tem frete, tá? Você só vai pagar para imprimir, porque ela vai pôr e-mail pelo zap já no tamanho real, tamanho A4. Então, não precisa ter essa preocupação de imprimir. Ó, e eu vou pegar agora o oliva e o branco. verde oliva. Amém, minhas irmãs? Amém, irmãs? Ó, verde oliva. Tinta na ponta do pincel, gente, eu sei que trabalho com a ponta. Venham aqui, pego no meio, pra dar mais um sobretom, ó, e puxo jogando para um lado. Faço isso em todas as folhas, ó. Pego no meio, simples, com verde oliva, que é mais escuro que o verde pistache, e jogo aqui para um lado das nossas folhinhas. Ó, eu volto do outro lado, fazendo aqui esse zigue-zague das nossas folhas e jogando o excesso para dentro. Com isso a nossa folha já vai ganhando vida, ó. Zigue-zague, excesso, dou uma varridinha para dentro. E aí você vai moldando aqui, ó, o formato dela, tá bom? Formato aí da nossa folhinha. Joga sempre o excesso para dentro, gente, com um pouquinho de agilidade. Ó, zigue-zague, joga, joga e puxa. Controla essa jogada, tá bom? E aí, tampo agora o verde, a tinta que você já utilizou. Você tem de tampar ela. E agora vamos para a luz. Para a luz eu vou usar a cor branco, ou pode ser marfim. Ó, branco, tinta na ponta. Eu venho fazendo oposição ao verde oliva, gente, ó. Com pouca tinta na pontinha, fazendo zigue-zague, excesso para dentro, ó. Tá, ó. Zigue-zague, excesso para dentro. Zigue-zague aqui e o excesso eu jogo um pouquinho para dentro, tá? Não precisa muito branco. Tem de pesar a mão aí, né, gente? Ó, excesso para dentro. E venho aqui um pouquinho no meio também, ó. Fazendo oposição, o contrário, né, da do branco, do verde oliva, gente. Tá? Ó, oposição. Oposto, né, do verde oliva. Ó. Pronto, terminamos aí as nossas folhinhas. Tá certo? Gente, aqui o zap, perdão, não é pix, né? Eu botei até observação, não é pix. É o zap para quem quer comprar a postila número 8, tá? Ela custa 15 reais. Quem quiser só salvar aí o zap e mandar uma mensagem lá. Professor, eu quero a postila número 8 do senhor. Tá bom? Aqui aí, rapidão, você vai conseguir ela já enviada na mesma hora. Qualquer lugar do país, né, gente? Você pode comprar. Ó, vou agora para a minha rosa. Essa rosa, eu vou fazer ela laranja. Uma rosa diferente, gente. E como aqui na postila mostra, vou estar fazendo essa alusão, mostrando os dois. Como aqui na postila mostra, ó, a gente pinta primeiro essas pétalas aqui de baixo, ó. Tá? Pinta primeiro o que está por baixo. Depois a gente vem pintar essas partes de cima. Ela tem esse monte de aurelinhas e eu vou ensinar para você que não precisa se preocupar com elas, tá? Que você vai ver como é fácil. Vamos lá. Aqui já tem a sombra na postila, né, na onde é do pé da pétala. Por quê? Porque aqui são as pétalas que estão por baixo. Então, para mim dizer que uma pétala está por baixo, eu coloco sombra, tá bom? Eu coloco sombra. Então, eu pego aqui, ó, não me preocupo ao preencher. Venho aqui preenchendo. Ó, com laranja. O copo, eu também não ligo para ele agora, ignoro ele. Né, que é esse copo aqui. Então, todo tipo de rosa dessa que você vê, você vai saber agora pintar, ó. Preencho aqui. Ó, ficou agora só essa parte. Aí é sombra, professor. Pessoal, eu me atrapalho, pagamento, gente, o pessoal perguntando aí, pagamento, depósito, transferência ou pode ser o Pix, tá bom? E você recebe ela na mesma hora por o seu e-mail. Não, gente, deixa eu explicar aqui rapidinho para vocês essa questão de cores. Eu sempre ensino para vocês como fazer a luz. Pessoal aí que me acompanha aí o meu trabalho, tanto aqui quanto no meu canal. Gente, as cores, vocês podem pintar qualquer cor. Uma rosa, não se prendam as cores que vêm num gráfico, gente. Você pode pintar qualquer cor. Eu pego aqui uma cor base, o laranja. Ó, ainda vou ensinar mais fácil para vocês, gente. Eu pego aqui o laranja. Eu preciso de uma sombra para o laranja. E de uma luz, ou seja, meio, eu preciso de um filho para ele e eu preciso de um pai para ele. Que é uma cor, só aqui comparando, tá, gente? Eu não vou utilizar o branco, não. Eu preciso de uma sombra para ele, de um pai para ele, tá? Eu preciso do filho e do pai. E ela é a tinta do meio. Tá certo? Entenderam? Então, eu posso pegar o violeta, boto o violeta aqui. E eu preciso de uma cor mais escura e uma cor mais clara. Toda vez vai ser assim, toda pintura, gente. Vamos lá. E eu vou explicar aqui agora, ó. Eu usei o laranja. Se eu quiser uma luz para esse laranja, eu posso fazer isso, gente, ó. Posso pegar aqui uma quantidade do branco, ou do laranja, e duas quantidades, ó, do branco. Tá vendo? E eu misturo aqui, ó. E eu já achei a luz dele, ó. Tá vendo, ó? Achei uma luz que dá para contornar ele. Então, você só precisa aí de duas cores, mais o branco. Entenderam? Ó, é essa cor aqui, a luz dele, ó. Salmão. Tá vendo aqui o salmão? Laranja com branco. Tá bom? Para vocês não se prenderem a esse guia de cores, gente. Que aí prende muito vocês. Ó, e agora eu quero uma sombra para o laranja. Eu quero a sombra, gente, eu vou usar aqui, ó. Eu não quero bem vinho. Eu posso usar aí o cerâmica, mas aí eu não quero o vinho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dosar um pouco o vinho. Eu vou pegar o meu laranja e eu vou escurecer a tinta laranja para obter uma sombra, ó. Pego aqui um pouquinho do vinho, que eu quero ela meio queimadinha. E eu quero mais escuro que o laranja, né? Eu tenho de ter uma sombra. Ó, ficou meio que cerâmica, tá vendo, ó? Ficou cerâmica, mas eu quero mais avermelhado, ó. Então, eu coloco mais um pouquinho aqui do vinho. Tá vendo? Vai ficar meio queimadinha. Cerâmica com laranja... Ô, vinho com laranja vira cerâmica. Olha lá. Tá bom? E aí a gente vai. Como a sombra é forte, eu vou utilizar o quê? Bem pouquinho, ó. Bem pouquinho, ó. Tá vendo? É qual cerâmica, tá, gente? Você pode ir com cerâmica. Venho aqui no pé da minha pétala, aplico e dou aquela varridinha. Ó, aplico e dou aquela varridinha. No pezinho das pétalas, ó. Você pode contornar logo. Obrigado aí pro pessoal que mandou a estrela. Deus abençoe. Curtem aí. Compartilha, tá, gente? Não deixa de curtir o nosso trabalho. A gente faz com todo amor. Ó, venho aqui no pézinho das pétalas. Gente, você tem que observar aqui que essa pétala tá por cima dessa. Tão percebendo aqui? Então, por isso que eu cheguei aqui por baixo e coloquei sombra. Tudo que tá por baixo, vocês já sabem aí. Recebe sombra. Venho aqui. E coloco e dou aquela mescladinha. Gente, já coloquei aí a sombra. Agora eu vou pegar aqui o pincel, o pincel. O mesmo pincel número 8. É isso. Aí faz com outras cores, tá bom, gente? Pra vocês não se prenderem, né? Só as cores que vocês estão vendo aí nas aulas ou na apostila. Não se prendam, gente. Ó, pego aqui o salmão, né? Que é o laranja com o branco. E eu venho aqui fazer a minha luz. Jogar aqui o meu excesso para dentro, ó. Eu vou deixar esse biquinho, gente, aí, ó. Pra fazer essa dobrinha, ó. Tinta na ponta. Ó. Você pode pegar um pincel menor, tá certo? Ó. Pode pegar um menor que ele vai ficar mais bem feito, tá, gente? Ó. E joga aqui o excesso. Do outro lado, tintinha na ponta. Ó. Olha que lindo, gente. Simples, simples. Pego aqui, venho. Ó. Não precisa tocar uma pétala na outra. Tirando sempre o excesso. E é isso. Base, luz e sombra, ó. Venho aqui. Jogo para dentro. Pego aqui, tintinha na ponta. Faço esse zigue-zague, ó. Zigue-zague. Precisa. Essas técnicas todas, gente. Né? Às vezes o pessoal... Não falando. Cada um tem o seu jeito de pintar. Mas às vezes o pessoal coloca muita coisa dificultosa pra quem tá iniciando. Então quem tá iniciando quer um refrigério, né? Que é algo mais fácil. Depois vai aplicar técnicas mais realistas. Ó. Gente, depois de seco... Depois de seco... Essa cor, ela apaga um pouco, tá? Que a gente tá pintando numa cor forte igual laranja. Então o que é que você faz pra dar uma vida? Depois de seco, você volta... Certo? Deixa eu dar aqui uma varrida. Você volta, retoca essa cor. A luz. Você espera secar. E aí você faz uma retocagem nela, tá? Pra ela pegar mais vida e brilho. Tá bom? Entenderam? Vamos lá. Agora o que o pessoal se atrapalha muito é nessas partes aqui. Ah, dá logo o nó na cabeça. Gente, tira esse nó da cabeça de vocês. Esquece essas beiradas. Esquece elas. E pega o seu laranja, a sua cor base. E preenche os demais espaços. Vamos esquecer as beiradinhas. Esqueci elas. Ó. Esqueçam elas. Vá preenchendo. Pessoal, não esquece de compartilhar aí nos grupos de pintura. Por favor, tá? Por favor. Ninguém é obrigado também, né, gente? Ó. Eu vou esquecendo as beiradinhas. Aqui também, tá? Esquece os beirais. Aqui na boca também, ó. E aqui também. Pode pegar um pincel menor, tá, gente? Olha lá. Esqueci ela. Já pintei a rosa, bem dizer. E agora? O que é que a apostila diz? A apostila diz que embaixo de toda a orelhinha e em cima tem sombra. Embaixo desses beirais. Esqueci aqui, gente, ó. Isso aqui foi falha na hora de fazer. Aqui também tem sombra, tá, ó. Vou até marcar aqui na apostila. Quem comprou a apostila aí, só marcar aqui embaixo. Embaixo da orelhinha e em cima tem sombra de todas essas rosas. Todo tipo de rosa. Tá? Então vamos marcar aí. Eu vou pegar um pincel menor. Vou pegar aqui a minha sombra. Tá bom? E eu venho aqui, né, em cima dela. Ó. Marco aqui. E dou aquela esfumada. Tá vendo? Já marquei ali em cima. Vamos marcar embaixo delas. Ó. Embaixo desse traço. Embaixo de linha, gente. Embaixo desses cortes. Sempre vai ter sombra. Sempre. Você vê um corte assim, chega embaixo do traço, coloca logo uma sombra. Olha aí. Embaixo aqui. Sombra. Gente, quem quiser a apostila, tá? Só chamar aí. Pode chamar, ó. No zap. É 64DDD. Não esquece de colocar. Vem 10 gráficos. Custa apenas 15 reais, gente. Bem baratinho. Ó. E em cima. Então eu esqueci as aurelinhas. Tô seguindo aqui, ó. Embaixo delas. E em cima sombra. Ó. Embaixo. Em cima de todas elas. Embaixo e em cima. Embaixo e em cima. Então não precisa você nem olhar mais. Nada, né? Embaixo. Ó. Vai limpando. Embaixo delas. E em cima. Aqui é a boca. A boca aqui eu posso deixar até mais escuro, né? Porque a boca da rosa é profunda. Então eu deixo até mais escuro, ó. Embaixo sombra. E em cima dessas aurelinhas. Pronto. Agora vamos aplicar a luz. Pego aqui a minha cor luz. Né? Ó. E eu venho aqui, gente. Ó. Fazer o meu contorno. É que embaixo não tem sombra. Né? Ó. Embaixo tem sombra. Então eu pego aqui, ó. E dou aquela circulada. Porque aí é meio arredondado. Então eu dou aquela varrida, ó. Um pouquinho de tinta. Coloco a luz. Ó. Pra separar a sombra, né? Aqui, ó. Que tá embaixo. Simples, gente. Gente, vem colocando essa luz. Depois você dá uma retocada porque ela apaga um pouco. Tá bom? Esse tipo de luz ela apaga um pouco, ó. Pode ver que ela apaga. Então quando secar, a gente volta dando uma segunda mão. Tá bom? Aqui, ó. Você vê que ela vai apagando um pouco. Porque o laranja é muito forte. Eu tiro aqui os excessos. E ela é um pouco aguada, o salmão. Não sei se vocês já perceberam que ela é um pouquinho aguada. Né? Um pouco líquida. Ó. Venho aqui. Vou separando a sombra onde eu não passei, né? Sombra, eu dou um toque com a luz. Venho aqui também, ó. Só um toque. E aqui também na pontinha. Um pouquinho. Pronto. Só sobrou aí os beirais agora da nossa rosa. Ó. Deixa eu esperar aqui. Que eu toquei o dedo aqui. Ficou aí os beirais, né? Aí eu venho. Um pouquinho do laranja. Agora eu venho pra eles, gente. Tá? Agora é a vez deles. Ó. Aproveito que já tô com o laranja. E eu já aplico aqui nos meus botões, ó. Pra gente aí ir finalizando o trabalho. Passo aqui. Preencho aqui. Um pouquinho de sombra. Venho na parte de baixo. Um pouquinho de sombra na parte de baixo. Tá vendo? Limpo o pincel. Pego a minha cor luz. Que é o salmão. E eu venho clarear aqui, ó. Clarear a orelinha. Esfrego nela. Só esfregar aqui, ó. Tá? Com cuidado. Pincel menor. Tá vendo, gente? Agora você vem fazer todas elas. Espera ela secar um pouco. Você volta a retocar. Tô tocando ali o dedo. Tem que ter cuidado pra não tocar o dedo, tá, gente? Olha lá. E aí, pronto. Aí eu esperei aqui secar. Pego aqui a minha luz. Ó. E você volta. Não secou bem, mas aí o certo é você esperar secar. Pra você retocar aqui. Seu trabalho, tá bom? Retocar a luz. Senão ela apaga muito. Devido ao laranja ser muito forte. Isso é uma cor bem gritante. Então você volta retocando. Espera secar, né? E retoca. E ela vai ganhar mais brilho, tá, gente? É sempre um bom jeito é retocar, assim, algumas luzes e sombra da pintura. Pra ela ganhar mais brilho. E aqui também tá chovendo. E essa umidade, ela atrapalha, tá? Ela interfere. Ó, venho aqui na pontinha. Um pouquinho de luz. Venho aqui na ponta. Um pouquinho de luz. Deixa eu retocar só essa parte ali pra gente já puxar os arabescos. Ó. Retoca. Você retoca. Você vê que ela acende mais, né, gente? Ó. Ó. Tá vendo? Então você dá um retoque. Ele vai dar uma queda. Você dá aquela passada. E ela vai ficando mais bonita. O mesmo você vai fazer com os beirais, tá? Com as aurelinhas, ó. Espera ela secar. Passa novamente. Pra ela ficar bem brilhosa. Com vida. E aí eu pego verde oliva. Obrigado, gente. Deus abençoe aí a todos. Verde oliva. Ó. Tinta na ponta do pincel número 4. E eu jogo para um lado. Para o outro fazer nesses arabescos. Para dar mais volume. Amanhã a gente tem mais uma aula da apostila, tá bom? Mesmo horário. Venho aqui. Faço a volta. Ó. Botãozinho. Virei a volta. Puxo aqui para baixo. Puxei para baixo. Jogo aqui dois pontinhos. E faço aqui o pezinho dele, ó. Deixa eu mostrar novamente aí pra vocês, ó. Vamos lá. Puxo aqui de um lado. E volto. Puxo aqui do outro. E volto. Faço o pezinho aqui dele, ó. Redondinho. Jogo para baixo. Jogo do lado para baixo. E puxo o pé. Olha aí os botões. Pego aqui um pouquinho do laranja. Ó. Laranja. E eu vou fazer esses toques. De um lado, do outro. De um lado, do outro. Para chamar mais atenção ainda. De um lado, do outro. Ó, gente. De um lado, do outro. E você pode também colocar um pouquinho do branco, tá bom? Ó, para dar uma equilibrada, ó. Certo? Pode dar aqui uns toques com o branco. Olha lá, gente. Gostaram da aula? E olha como fica bonita aí a nossa rosa. A rosa da apostila de rosas número oito. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Quem quiser adquirir a apostila, tá ali o número, tá? Amanhã às dezoito horas. Outra aula. E essa aula vai ficar postada lá no meu canal no YouTube. Pintando com alegria. Corre lá no meu canal. Quem perdeu aí a aula. Ó, Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus. Um ótimo final de semana para você e para a sua família, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.